Quem não tem uma lembrança inesquecível de aniversário? Onde tem bolo infantil, sobra criatividade. E tem guerra. A guerra do merengue aqui. Eu dei meu merengue pra ela finalizar. A inspiração pode virar um pesadelo. É uma torre de sanduíche. E quem vai conseguir levantar uma torre de sanduíche? Será que pode colocar o palito no meio pra segurar? Caiu. Bake Off Brasil. Neste sábado, 9h30 da noite, no SBT.